Fala Condinho, tá na mira já Quantas vezes que você mentiu, quantas vezes você enganou Putas e drogas na noite, jogadas pra não dar em nada E das vezes que ela chorou, e as gostosa que você transou E as chances que ela te deu pra você jogar no lixo e explodir quase com tudo Todo dia é um novo dia pra fazer diferente Eu prefiro a vida em paz que milhões e problemas Já falei pros meus irmãos acordarem de se prender do que não presta Vai, pra cima, avante, vamo, vai, vai, vai E os fake que elas adoram, e os stream que eles tão comprando E as noites vidas pra nada, e das vezes que você bateu E das vezes que você raspou, e das vezes que você caiu E das vezes que você chorou, e das vezes que você prendeu, e das vezes que você pegou Posso ver atrás da cortina que alguns não são grandes como assim parecem ser Todo dia é um novo dia pra fazer diferente Eu prefiro a vida em paz que milhões e problemas Já falei pros meus irmãos acordarem de se prender do que não presta E aquelas que você amou, e aquelas que tu gigolou E o latex que arrebentou, dos comédia que tu evitou E as linhas que você cheirou, e as viagens que você entrou E a impressão do amigo farrista, e a vontade de vatear E a vontade é muito grande voltar pro Brasil Mas a gente vai ficando mais um pouco pra sentir esse mundo Um dia é um novo dia pra fazer diferente Eu prefiro a vida em paz que milhões e problemas Já falei pros meus irmãos acordarem de se prender do que não presta flour Já falei pros meus irmãos Oh, 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 oh Oh, 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 oh